Gente, estamos de volta aqui. Lilian, você sabe que moda é uma coisa muito interessante, né? Exatamente. Você é uma mulher, por exemplo, que mostra a sua personalidade, o jeito que você é, como você se veste. Eu adoro isso. E a gente se identifica muito a sua personalidade, a sua alma, através da sua roupa. Você deixa isso muito bem estampado. E que mulher que nunca ficou louca por um vestido, especificamente um tecido. Ou por um produto, por exemplo, que você vê uma Coco Chanel, você vê marcas famosas, até como o Versace mesmo, que às vezes tem peças que são fora da realidade para uma pessoa comum. E que hoje é possível você poder fazer essas peças e entregar de forma espírito preta-porter, né? Para que as pessoas possam ter. E nós estamos recebendo aqui a Luciana dos Santos e a Natália Gonçalves Soares. Duas mulheres bonitas que trabalham com desenvolvimento de tecido. Da saia de saia. Afinal, que mulher que nunca ficou louca num modelo, ou melhor, num tecido específico de grandes marcas. Tá aí você, ó. Não é? Eu tô me sentindo elegantérrima. Eu estou de saia de saia. Eu quero ir direto ao assunto, o que é saia de saia. Porque você merece saber. O saia de saia, na realidade, ele nasceu na necessidade de trazer algo inovador para mulheres que, não só evangélicas, mas mulheres que querem ousar e querem usar saia no dia a dia, né? Que quer ser diferente aí. Então eu senti essa necessidade de trazer para o mercado saia. Saias exclusivas e diferenciadas. Começou com saia. Observando meninas de igreja, seria isso? Isso, eu sou evangélica e eu sempre quis fazer minhas peças, né? Comprar o tecido, mandar produzir. Porque é algo exclusivo mesmo. Você já fazia, não? Já fazia. E lá na igreja você começou a observar que dá para ganhar esse mercado. Isso, que é um mercado muito grande e dá para a gente ganhar. Enorme, né? Todo mundo é saia, né? E é quase vintage, né? Você traz uma coisa que é passado de vó para filho, para mãe. E eu quis resgatar isso. Palavra exata. Vintage, hoje, vintage é moda em tudo. E olha, eu vou falar uma coisa. Gente, eu tô mega elegante aqui com um tecido saia de saia. A gente já vai falar sobre isso. Existe um trabalho de pesquisa, né? Sobre as tendências, né? E moda, para quem não entende um pouquinho, a moda sempre está à frente. Ou seja, você pesquisa hoje, que nós estamos entrando no inverno, já está trabalhando o verão do ano que vem. Não é isso? Exatamente. Como é que funciona esse trabalho de desenvolver tecido? A gente faz uma pesquisa de mercado, por isso que a gente sempre está um pouco à frente, né? Sim. Que é o pulo do gato. Você saber o que vai usar no próximo verão ou no próximo inverno. Então, o que a gente faz? A gente tem o desenvolvimento de estampa e a gente imprime isso no tecido. Então, se for lançar em 2020, em 2019, no final, a gente já solta aí as estampas exclusivas. Antigamente tinha que ir para a Europa antes, né? Exato. Agora, pela internet, resolve tudo. Agora é a saia de saia. Você faz uma pesquisa de mercado e consegue estar saindo na frente. E quando decidiu expandir a saia de saia? Então, foi quando a Luciana me convidou para vir trabalhar com ela. Eu era de um ramo totalmente diferente. E é um universo, assim, maravilhoso, né? Tem muito como explorar. E quando a gente cresceu na estamparia, a gente começou a atender público-alvo, que é o público feminino. Assim, lojistas, menina que lançava a coleção, muitas noivas procuraram a gente para fazer uma estampa diferenciada para as madrinhas. Ficou bem legal. Deu um start. Aí eu falei, não, Lu, vamos expandir. Aí a gente hoje atende clientes do Brasil todo, e Suíça, Argentina, a gente já exporta, importa. E a gente cresceu muito e as clientes vinham as saias da Lu e falavam, mas eu queria o tecido porque eu sou costureira e queria só o tecido. Aí foi quando a gente começou a vender o tecido, um pedido dos próprios clientes. Vocês pararam de fabricar? Hoje você fabrica só para fornecer para os clientes, que são os lojistas, as marcas? A gente tem a venda no varejo, que é pouco hoje, peças prontas, é mais o tecido mesmo, que a gente acaba se fortalecendo, acabamos se fortalecendo. E para fora a gente atende pouco também a tacadiça com peça pronta, é mais a base do tecido mesmo. Na realidade, a gente tem que ver a necessidade do cliente. E hoje a gente tem um público mais exigente. Hoje ninguém mais é leigo. Ele pesquisa a tendência e a gente tem que estar na frente, porque ele já vem armado, ele já vem com o celular. Você tem? Você conhece? A gente está com o pessoal aqui das modelos da Mega Models para mostrar aqui, para vocês já mostrarem de fato aquilo que está pronto, que são as peças da Lecloé, que é uma cliente de vocês também. Exatamente. Hoje o público quer uma coisa fácil, prática e simples. Exato. Onde a gente sentiu essa necessidade de desenvolver essas estampas para ficar fácil para o cliente, consumidor final e até mesmo para a costureira, que é a Lecloé, que a gente está em uma parceria e a gente vai mostrar para vocês as peças. Eu tenho peças Lecloé que eu viro. Eu vou começar pela saia dessa menina. Isso. Eu não vou ficar em pé, sabe por quê? Porque eu estou me sentindo muito elegante aqui sentada. Dá uma olhada na foto. Olha isso. Olha que elegante. Gente do céu. Ali eu fiz pose, né? Aqui se eu levantar eu caio, porque eu não sei me comportar com essas coisas finas, elegantes, desse jeito. Essa que está entrando, essa menina bonita aí, por exemplo, agora, o que nós temos aí? Hoje nós temos uma saia pareô. Ela é estampada no circular, tá? E ela já vem desenhada com esse corte circular. Então é prático e simples, que é o que todo mundo quer hoje. Você corta na onde está a risca e monta a saia. Então ela vem montada, ela vem estampada no circular e já vem com o cos. Então... É um único tamanho? Não. Temos dois tamanhos. Ah, tá. O que veste até o 1,60 veste do P até o M e o corte de 2,20 veste do G até o GG. Ah, a Le Chloé, ela trabalha com esse espírito de trazer peças renomadas e desenvolve de forma democrática, de nomes como Chanel. Como é que funciona esse trabalho de pessoas famosas, de artistas e design famosos e transforma para o dia a dia para as pessoas comprarem isso? Isso, a gente pega a tendência, a estampa e a Le Chloé, que está super antenada, ela viu essa necessidade, fecha essas peças e comercializa. Em cima dos tecidos de saia. Em cima dos nossos tecidos, saia de saia. E de estilistas famosos, é isso? Estilistas famosos. Olha essa saia, me parece que tem um flamingo atrás. Isso. Olha a combinação de cores. É, a gente usou muita folhagem, né? O flamingo que é lindo e também as listras que estão super em alta e está sempre voltando. E detalhe, essa saia foi estampada num crepe bubble, um tecido leve, que você lava, ele seca rápido e não amassa. E não só essa estampa, mas a gente, se você quiser uma estampa exclusiva sua, a gente também desenvolve e fica exclusiva para você. Essa saia também foi confeccionada com o nosso crepe bubble. Por que o crepe bubble? Quando a gente desenvolveu essas estampas, a gente pensou que a mulher vai usar, a gente criou elas pensando na facilidade do nosso cliente usar na praia. Porque é um tecido super leve, eu amo o flamingo também, tem um leve chevron aí, a estampa. Ai, tem um romantismo, olha que caralho. Que capricho. É, um leve chevron no circular e com as listras. Ficou romântica, né? Muito romântico, muito romântico. Só uma coisa para a gente finalizar, até para dar como exemplo para as pessoas em casa que estão lá precisando também de um upgrade na vida e eu acho que ideias diferenciadas faz da gente pessoas diferenciadas, né? Exato. A Saia de Saia começou pequenininha. Sim. Um projetinho pequeno. Um projeto super pequeno. Depois pela internet, pela própria comunidade ali. Pela internet, pelo Facebook. Pela igreja, depois foi popularizando para o bairro, depois internet. Isso. Brasil, internacional e vários clientes. Hoje nós estamos com três lojas, né? Três lojas físicas. Temos o e-commerce, atendemos o Brasil todo. E todo ano a gente vai para fora buscar tendência e trazer novidades para os clientes e para os ateliês também. Acompanhe a gente para vocês ver tendência, produtos. É Saia de Saia oficial. E o site é saiadesaia.com.br, onde a gente atualiza todo dia. Todo dia e toda semana tem novidade. E o que é bacana, Alex, é que elas vão estar conosco aqui. Atualizando a gente. Atualizando. Porque a LeCloé vai mandar para a gente peças, criações do LeCloé. Tudo com tecido e saia de saia. E verdade, meninas, que vocês que vão vir aqui explicar o tecido, a tendência, a estampa para a gente. A cada 15 dias estaremos aqui para mostrar as tendências. O que vai estar em alta no verão, outono, inverno. Trazendo novidades para vocês, junto com a LeCloé, que vai confeccionar algumas peças que vamos mostrar aqui para vocês. Parabéns, parabéns, sucesso. Obrigada. Parabéns pela ideia, acima de tudo. Isso até é para motivar as pessoas que a gente tem que fazer coisas diferentes. Empreendedoras natas. Muito bom, muito bom mesmo. Olha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, obrigado, meninas. Obrigada a vocês. Pela presença. Maravilhada. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós temos a Nanda Jax e a Minyak, que vão cantar música popular brasileira e autoria delas. É lindo demais. Fique com a gente, a gente já volta. Obrigada. Obrigada.